As variedades que eu falei que ia fazer o que madurasse, madurou agora, essa aqui é a chinesa do Bill, de um enxerto. Eu achei bem boa, desenvolve bem as frutas, a fruta graúda, deve dar de 500 gramas pra lá, bem bonita, bem boa, lisinha. Beleza, deixa eu mostrar a boreal agora. Bom, essa aqui é a boreal red, é boa também, deu duas frutas nesse enxerto, é enxerto também isso aqui ó. Olha o tamanho da fruta, bem bonita, bem limpa, bem cabeceira, também é uma passada de 500 gramas, eu vou pesar ela certinho lá. Bom, vamos pra outra agora. Bom, essa daqui é a royal red, é de um enxerto só, tem enxerto aqui ó, deu um credóide só. É o tamanho da bicha, muito boa, também passa de 500 gramas, limpinha, lisinha, sem nenhum problema. Vamos testar o gosto, pra ver como é que é o gosto dela. Beleza galera, vamos ver a outra agora. Essa daqui é a king's red. Dessa que eu tenho 500 morão, bem doce, bem boa, também de 500 gramas pra cima, olha o tamanho disso. Bem lisinha, bem limpinha, parece um veludo ó, tão limpinha que ela é. Não dá doença também, por baixo dela aqui ó, tudo normalzinho. Parece um maciozinho veludinho. Então essas são as quatro variedades que eu acho que são as melhores, pra mim alto fértil. Essa daqui é uma delas, e pra mim melhor que todas, que nem sinal de rachar ela não dá ainda. Já tá aqui há uns 12 dias mais ou menos. Mas também é o trato né, a adubação que você põe pra não rachar, ela fica muito boa. Até eu tinha ensacado ela pra, pra mim fazer esse vídeo agora aqui. Mas é muito boa. Aqui tem bastante aceitação no mercado de milquias aqui. Tudo que eu produzo aqui eu vendo. Beleza pessoal, era isso mesmo que eu tava querendo mostrar pra vocês aí. O vídeo ficou um pouco grande. Mas quatro variedades que pra mim alto fértil foi, não foi polinizada, que choveu no dia. E todas as coisas também que vocês viram. Eu deixei as pra teste mesmo, pra ver se era alto fértil ou não. Tá jóia? Então foi pra mim, foi aprovado. A Kings Head 1, Boreal Head, Royal Head e as chinesas do Bill. Todas elas alto fértil. Porque no dia choveu das 6 da tarde até 1 da manhã. Então era pra ter lavado o pólen e as abelhas não tá polinizando aqui mais à tarde. Então não teve como haver troca de pólen. Porque a chuva foi demais. Então elas são alto fértil, alto tudo e boa demais. Valeu galera. Até mais. Tchau. 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 Tchau.